Ribeirão Preto, hein? É hoje, temos duas sessões Uma às cinco Outra às Oito Olha Como é que é? Obrigado O que, o que? Rapaz, eu não sei não Eu sou Eu sou o cara que não acredita em nada E acredita em tudo Tá com zoada ali o pessoal Rapaz, tá com zoada de conversa essa Olha o negócio mexendo, né? Não, caiu o negócio Eu digo, vamos embora Que o negócio aqui tá feio, meu amigo Maior sonho realizado Assim Eu Eu tinha sonhos, né? Antigamente eu tinha sonhos Só que depois do tempo Eu comecei a botar A meta mais perto, sabe? Em vez de jogar um sonho Lá na frente Tá entendendo? Porque às vezes o sonho de uma pessoa é ser cantor Meu sonho é ser cantor Aí lá e vai Quinze anos Vinte anos Se arrastando Aquela coisa Dá pra botar assim Umas metazinhas mais perto Até que você vai conseguir Montar seu estúdiozinho Tá entendendo? Pei, agora Aquilo ali Ok Bacana Pagou Massa Agora Uma mesa Um som Um instrumento Eu penso que não Tem tudo já pra ser cantor Entendeu? Produzir suas coisas Assim Me ajudou muito Mas eu tinha muita vontade De fazer filme pro cinema E fiz, né? E já tem a sequência Os dois Os passos dois A partir do dia 14 Que vem agora E esse é um sonho Que eu tenho realizado Que era um sonho que eu tinha É W, H, I, Y O, 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 O Ora, logicamente Com toda certeza Se você já sabe Bateria Fudeu Você já sabe Bateria Acabou Agora você pode aprender Outro instrumento O que não dá É pra aprender Os dois juntos Ah, vou aprender Bateria E vou aprender Teclado Aí confunde Que é muita informação Eu sou suspeito Pra falar Pra essas coisas Porque eu tenho Todos os instrumentos Que vocês pensarem No mundo Eu amo música Eu tô na minha casa, agora sim Não sei tocar uma música inteira Entendeu? Eu faço um negocinho bonito A galera, rapaz, o moleque sabe mesmo Mas eu digo, acabou, esse aqui, valeu É o que eu mais gosto no humor É isso aí Tô brilhando É, não tem explicação, cara Tem coisa que você ri Tem coisa que você não ri, não adianta Aí é engraçado Tu mostra pra outra pessoa, ela não ri Aí ela te mostra o negócio, tu não ri, sabe Mas sua mãe ri Rapaz, ia ser uma boa mesmo Pra eu poder mostrar o cachorro que a gente adotou hoje Lindo, 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 a dona foi embora pros Estados Unidos Disse que não podia levar, deixou aqui com a gente Falou que tá ótimo Não, 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 não Fica dizendo isso É isso aí, acabaram as perguntas Pra momento Que agora eu vou gravar um vídeo Aê